Oh, Liseto, o acorde de um! Solidão, palavra forte, o amor é maior Solidão é tão ruim, a dor é bem pior Solidão é tão sofrida, machuca e castiga sempre o coração Fala por falar que ama, sentimento sem lugar Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde Você pode vir, mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos Você pode vir, você pode vir O coração tá perto, se entrega pra mim Acorda que o meu peito está bem aqui Só pra você Corra, judia Não pense duas vezes, não devo sofrer Não pense duas vezes sem me envolver Só por mentiras É amor, você é da porta 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 É amor, eu não me entrego em suas mãos Eu não me entrego em suas mãos Solidão é tão sofrida, machuca e castiga sempre o coração Fala por falar que ama, sentimento sempre dada Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro Estou cansado de aventura, que amor traz zoeiro Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde Você pode vir, mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos Você pode vir, você pode vir De coração aberto se entregar pra mim, a ponta do meu leite está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar, não pense duas vezes, não quero sofrer Não pense duas vezes e me envolver Não pense duas vezes e me envolver Só com mentira Prazer por prazer Prazer por prazer Aí galera, agora eu vou apresentar a banda Isso, aqui ó Na guitarra amarela aqui, mostra aqui, Amanda, Camila Tá vendo aí? Amanda, Camila Dá um oi aí, Amanda Oi Aê Nos teclados aqui, mostra lá Givaldo Aê, Givaldo Cadê o solo, Givaldo? Aí tem o teclado Aê Aê Na zanfona Zé do Acordião Esse é veterano, véi Zé do Acordião, faça um solinho aí Vem apaixonado O homem é bom, hein? O homem é espetacular Aí a gente faz aquele versinho assim Quem ama a mulher casada É um sofredor suspeito Eu digo porque tem um Anquivora girou meu peito Tentei me esquecer dela Me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito A zé do Acordião Agora aqui o violão Na viola Rosa Martins Salve um aí, Rosa, pra galera Aê Aê É isso aí Faça aí uma Aê Tá vendo aí? É isso aí, galera E a gente vai encerrando por aqui Valeu Beijo César pra galera Quero seu amor agora Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe de alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso vai me iluminar Quero flores em vida Quero flores em vida Meninas Foi lindas Foi lindas Já que no amor Foi essa Do nosso amor Olha a rocha Quero flores em vida Quero flores em vida Quero flores em vida Quero flores em vida colhidas Eu já vi o amor, oh yes Eu quero viver a vida Quero flores em vida colhidas Eu já vi o amor, oh yes Eu quero viver a vida Quero flores em vida colhidas Eu já vi o amor, oh yes Eu já vi o amor, oh yes Eu já vi o amor, oh yes Arrocha! Me falou, foi bom demais Inesquecível especial Liga e nem me atende mais Chama e sopa, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Me falou, foi bom demais Alô, 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 alô Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se quiser que não pense em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 diz um alô coração Você está tão bonita Não vá não, por favor, fica Tô vivendo a flor da pele sem você Em nosso quarto tem seu cheiro Se te amada te desespero Porque você eu sei que não Vou suportar Eu andaria o mundo inteiro pra te ver Só pra ficar um minuto com você Até entenderia se eu não te encontrasse mais Um minuto com você Já me trazia paz Só um minuto com você Já me trazia paz Você está tão bonita Não vá não, por favor, fica Tô vivendo a flor da pele sem você Em nosso quarto tem seu cheiro Se te amada te desespero E você eu sei que não Vou suportar Eu andaria o mundo inteiro pra te ver Só pra ficar um minuto com você Até entenderia se eu não te encontrasse mais Um minuto com você Já me trazia paz Só um minuto com você Já me trazia paz Eu andaria o mundo inteiro pra te ver Só pra ficar um minuto com você Só pra ficar um minuto com você Até entenderia se eu não te encontrasse mais Um minuto com você Já me trazia paz Só um minuto com você Já me trazia paz Mais um sucesso pra galera Essa galera amanhece Vamos lá Até hoje Eu só penso em você Eu não consigo te esquecer Sinto falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Eu preciso de você Eu não consigo te esquecer Vem ficar comigo Eu passo a noite Eu passo a noite acordado E sempre você Será que está sozinha E eu posso te ver Se eu soubesse onde você está Não pode ter certeza Eu iria te ver Quero te falar Coisas do coração E ficar pra sempre Beijo junto com você Onde é que você está Eu preciso te encontrar Será que tem outro alguém Que roubou o meu lugar Onde é que você está Eu preciso te encontrar Será que tem outro alguém Que roubou o meu lugar Até hoje Eu só penso em você O tempo passou Eu não consigo te esquecer Sinto falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Eu preciso de você Eu não consigo te esquecer Vem ficar comigo Eu passo a noite acordado E sempre você Será que está sozinha E eu posso te ver Se eu soubesse onde você está Não pode ter certeza Eu iria te ver Quero te falar Coisas do coração E ficar pra sempre Beijo junto com você Onde é que você está Eu preciso te encontrar Será que tem outro alguém Que roubou o meu lugar Onde é que você está Eu preciso te encontrar Será que tem outro alguém Que roubou o meu lugar Onde é que você está Eu preciso te encontrar Será que tem outro alguém Que roubou o meu lugar Agora tá com o tempo pra me escutar Agora que se ama e me vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrumei minha amada E tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descunhou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor Fica tranquilo amor Eu tô vestido A bala é falsa amor Embora eu choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bata-me eu sempre de fazer amor A bala é falsa amor A bala é falsa amor Embora eu choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bata-me eu sempre de fazer amor É, agora tá com o tempo pra me escutar Agora diz que a mãe me vai mudar Eu sei que a cena é forte Bata-me eu sempre de fazer amor A bala é falsa amor Embora eu choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bata-me eu sempre de fazer amor Vamos de sucesso galera Carroças do bom dedo Se tem uma coisa boa no meu peito É saber que tirei você do coração Quem sabe agora vejo seus defeitos E me causou total excepção Porque você foi quem pagou pra ver Pensou que eu ia morrer de amor Nunca chorei pensando em você Agora por mim sei que você chorou Porque você foi quem pagou pra ver Pensou que eu ia morrer de amor Nunca chorei pensando em você Agora por mim sei que você chorou Se tá arrependido agora não tem jeito Você não deu carinho a quem te deu valor Se tá arrependido agora não tem jeito Coração que não ama não merece amor Se tá arrependido agora não tem jeito Você não deu carinho a quem te deu valor Você não deu carinho a quem te deu valor Se tá arrependido agora não tem jeito Coração que não ama não merece amor Eu sinto em uma coisa boa no meu peito É saber que tirei você do coração Quem sabe agora vejo seus defeitos E me causou total excepção Porque você foi quem pagou pra ver Pensou que eu ia morrer de amor Nunca chorei pensando em você Agora por mim sei que você chorou Porque você foi quem pagou pra ver Pensou que eu ia morrer de amor Nunca chorei pensando em você Agora por mim sei que você chorou Se tá arrependido agora não tem jeito Você não deu carinho a quem te deu valor Se tá arrependido agora não tem jeito Coração que não ama não merece amor Se tá arrependido agora não tem jeito Você não deu carinho a quem te deu valor Se tá arrependido agora não tem jeito Coração que não ama não merece amor Mais um sucesso pra galera Música Música Te confesso que nunca senti na água É inesplicável fora do normal Esse tal de amor Eu não conhecia e agora estou Te amando, te amando É tanto amor em mim Eu não achava Que pudesse amar alguém assim Vem pros meus braços Eu estou te esperando Olha em meus olhos Veja o quanto eu te amo Sentimento lindo Sentimento lindo Sentimento lindo Amor verdadeiro É o que eu sinto Sentimento lindo Sentimento lindo Sentimento lindo Amor verdadeiro É o que eu sinto Te confesso que nunca senti na água É inesplicável fora do normal Esse tal de amor Eu não conhecia e agora estou Te amando, te amando É tanto amor em mim Eu não Eu não Achava Que pudesse amar alguém assim Vem pros meus braços Eu estou te esperando Olha em meus olhos Veja o quanto eu te amo Sentimento lindo Sentimento lindo Amor verdadeiro É o que eu sinto Sentimento lindo Sentimento lindo Sentimento lindo Amor verdadeiro É o que eu sinto Vamos embora Vamos embora O sucesso vai começar agora Então volta 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 pra mim Então volta Se você tá ruim Então volta Então volta Por Deus por favor Então volta Pelo nosso amor Meu amor Meu amor Eu te espero No mesmo lugar No mesmo lugar Tô falando sério Vou te perdoar E quem ama Quem ama não mente Isso eu posso ver O amor Sempre vence Eu amo você Então volta Volta pra mim Então volta Então volta Se você tá ruim Então volta Por Deus por favor Então volta Pelo nosso amor 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 O amor Pelo nosso amor Pelo nosso amor Pelo nosso amor Então volta, volta pra mim, então volta, se você tá ruim, então volta, por Deus, por favor, então volta, pelo nosso amor. Solidão é tão doida, a flor é tão doida, a flor é tão doida. Solidão é tão doida, a flor é tão doida, a flor é tão doida, a flor é tão doida. Solidão é tão doida, a flor é tão doida. Solidão é tão doida, a flor é tão doida, a flor é tão doida. Solidão é tão doida, a flor é tão doida. Solidão é tão doida, a flor é tão doida. Solidão é tão doida, a flor é tão doida. Solidão é tão doida, a flor é tão doida. Solidão é tão doida, a flor é tão doida. Solidão é tão doida, a flor é tão doida. Solidão é tão doida, a flor é tão doida. Solidão é tão doida. pra mim, a porta do meu peito está aberta aqui, só pra você, se for pra judiar, não pense duas vezes, não quero sofrer, não pense duas vezes e me encomer, só com mentiras, você pode vir, de coração aberto, sempre é claro pra mim, a porta do meu peito está aberta aqui, só pra você, você pode vir, de coração aberto, sempre é claro pra mim, a porta do meu peito está aberta aqui, só pra você, a porta do meu peito está aberta aqui, só pra você, você pode vir, de coração aberta aqui,